Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Barulho. Eu começo a gravar. Moro ao lado do mercado e aqui atrás também, do outro lado, aqui no vizinho, tô tendo obra. E todo dia tem muito barulho. Mas vocês relevem, tá bom? Campanha 11, eu comprei só coisas pra mim. Comprei pouquinha coisa, porque eu tô trabalhando na campanha 12. E na 11 eu não tinha pedido, mas eu não gosto de ficar sem passar o pedido. Eu comprei uns negocinhos pra mim. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu já abri a caixa, já abri tudo aqui, ó. Tá até aberto aqui. Deixa eu falar aqui o valor pra vocês. O valor foi R$144,00. R$144,86. Aqui embaixo. Peguei só algumas coisinhas pra mim. Peguei esse kit aqui da linha Fio, que eu tava querendo experimentar. A embalagem tá linda, né? Tá muito linda. Aí eu peguei o shampoo, matizador e o condicionador. Esse rostinho aqui é reconstrução pós-química. Cabelos alisados ou tingidos. Eu peguei. Aí peguei... É... Tem a promotinha, né? A promoção de você pegar o shampoo e o condicionador em uma linha do tratamento. Ganhava essa bolsinha aqui. Uma frasqueirinha muito bonitinha. Tá pensando no Jaime Vaila com a caia? Aí veio... Veio não. Eu pedi esses dois aqui. Porque um só, no caso dessa linha aqui, eu teria que pedir dois desse ou outro produto. Então eu tive que pedir dois pra poder ganhar a bolsinha. E eu peguei esse aqui. Isso aqui é reconstrução pós-química... Quer ver? Mega dose. Tratamento de choque. Então eu peguei pra experimentar. Aí peguei também. Esse hidratante aqui, pele extra seca, de karité. Tá? Que também tava na promoção. Peguei esses dois desodorantes. Esse aqui eu tô usando agora. Tô gostando muito. Muito cheiroso. Também tava na promoção. Ali. Peguei esse batom lindo aqui, Violeta Drama. Gostei muito. Aí eu peguei essa cartelinha de adesivos pra minha filha. Que ela já abriu. E o batom da Francine. Eu peguei na cor boca. Não, não é boca não, gente. Não é boca sim. Acho que é boca love. Boca love. Ó, ele é lindo. Ficou lindo na minha filhotinha. O que mais que eu peguei? Peguei... É... Mais cinco sachês desse daqui. Aí eu tô fazendo um kitzinho. Olha que bonitinho. Pra dar pras clientes. Vietes. Aí bota um kitzinho. Mais um sabonete. Esse aqui eu tinha aqui em casa. Então eu dou pras minhas clientes. Aí eu peguei mais. Só pra fazer kitzinho assim. Que é muito fofinho. E elas adoram. Peguei esse jogo do amor. Daquele folhetinho do... Ai, esqueci o nome. Village Kit. Acho que é. Peguei esse anelzinho também. Muito fofo. Peguei... Peguei não. Pedi. Esse brinquinho roxinho. Também da Village Kit. E o que mais? Aí do antecipado. Veio esse demaquilante. Bifásico. Então eu vou experimentar. E veio esse espelhinho fofo aqui. Que eu também já abri, né? Viu esse espelhinho. Pra levar na bolsa, né? Muito bonitinho. Combina com a bolsa. Aí veio. Cadê? Acho que foi só isso. É. Aí eu tô trabalhando na campanha 12. Da Ivete Sangalo. A minha vai abrir agora dia... Eu sou do Rio, né? Então abre no dia 17 de agosto. E tem outra dica aqui que eu quero mostrar pra vocês. É da maquininha do Mercado Pago. Essa maquininha aqui. Que eu comprei. Eu paguei R$ 68,80. É. Ela tá na promoção. Vou até deixar o desconto aqui embaixo. Quem se interessar. Olha. Ela é maquininha de crédito e de débito. Ela... A minha tá até desligada ainda. Ela funciona com Bluetooth. Aí aqui atrás vem todas as explicações. Aí você baixa o aplicativo. Vem tudo explicadinho direitinho. As taxas dela é bem baixinha. Pra crédito, pra débito. Você pode sacar na hora o dinheiro. Enfim. Ela é muito bacana mesmo. Pra incrementar as vendas. Pode ter um gostado. Eu nem ia gravar porque eu saí abrindo tudo. Que era meu mesmo. Então eu saí abrindo tudo com uma louca. Mas eu vim mostrar pra vocês. Quero agradecer. Mandar um beijo. Beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.